Bom, qualificação de leads, né? A gente discutiu bastante lá sobre a questão de achar o ICP de vocês, de fechar esse modelo para a partir dele criar a lógica de priorização e a lógica de pesquisa. Todo mundo que está atacando o mercado pequeno, acho que aqui hoje você é um mercado mais nichado, tem que tomar cuidado porque se fizer a prospecção de alto volume, você tem que deslutar esse cara muito rápido. Aconteceu com ele justamente isso. Eles focaram no mercado enterprise, aí foram numa estratégia de prospecção bem Iron Ross, com alto volume, em três meses eles zeraram todos os clientes que tinham para prospectar no mundo. Entendeu? E aí eles estão voltando de novo na mesma lista e agora eles são a primeira empresa que eu vi no Brasil fazendo isso, que eles estão migrando de outbound para account base e de especialização de função para pod, que é especialização de função é, você tem o SDR, tem o vendedor e tem o CS. O pod, você cria como se fosse células, entendeu? Então, nós três aqui vamos atrás do mercado de telecom. Então, tipo, a gente trabalha junto. Ela constrói lista, você prospecta, eu fecho venda, entendeu? Ou você prospecta, você fecha venda e eu faço o CS. E aí é como se fosse pequenas unidades dentro da empresa, entendeu? E, pô, assim, tipo assim, um dos problemas que a gente tem quando a gente bota SDR em vendas é que sempre, sempre, SDR quer matar o vendedor, o vendedor quer matar o SDR. Por quê? Porque SDR gera o lead, o vendedor fala que é ruim, o vendedor fala que o SDR está gerando lead ruim e o SDR fala que o vendedor não está fechando os leads que ele está gerando. Então, sempre tem esse conflito. Quando você transforma em pod, todo mundo está atacando junto, entendeu? E aí, por que a gente não faz pod em tudo? Porque é uma estrutura mais cara, é para atacar contas maiores, atacar projetos maiores. Então, eu acho que para você pode fazer sentido, mas nem para todo mundo vai fazer. Pode? Pode, pior dele.